O CEMEI é esse, no bairro Nossa Senhora Aparecida, responsável pelo desenvolvimento educacional de aproximadamente 100 alunos. O Centro Municipal de Educação Infantil retornou com as atividades presenciais no último dia 10, após a parada pela pandemia. O ensino estava sendo de maneira híbrida, ou seja, com 50% da capacidade em grupos divididos entre manhã e tarde. Todas as decisões de funcionamento passaram pelos protocolos de saúde e de segurança preconizados pelo Ministério da Saúde. Mesmo assim, na semana passada, três servidores positivaram para a Covid-19, de acordo com dados repassados pela Secretaria de Saúde do município. Diante disso, a comissão decidiu por paralisar as atividades durante dez dias. Eles avaliam vários setores. Se consegue levantar de onde a pessoa se contaminou, o número de pessoas contaminadas e por onde essa pessoa circulou, a possibilidade que tem de circulação. E aí, no caso da Aquarela, essa comissão entendeu, como eu digo, junto com a vigilância, que como haveria o risco de transmitir para outras pessoas, optaram por fechar por dez dias. De acordo com a Secretaria de Saúde, os servidores positivados foram isolados e estão bem. Ainda segundo a administração municipal, todas as medidas foram adotadas para evitar a disseminação da doença no semeio aquarela. A medida é uma medida protetiva, é para amplificar o problema, é para evitar que crie uma situação de risco para as crianças. Na menor, quando avaliaram que poderia haver um risco para as crianças, eles optaram por fechar. Hoje é a única escola municipal no semeio que está fechada? É, nesse momento sim. O semeio retornará com as atividades a partir do próximo dia 11. De acordo com o boletim da tarde desta segunda-feira, Francisco Beltrão tem hoje 1.150 pessoas em tratamento da Covid-19. Destas, 99 estão internadas, 80 em enfermarias e 19 em unidade de terapia intensiva. O boletim também confirmou mais três mortes nas últimas 72 horas. Com isso, 219 beltronenses já perderam a vida para a doença e, felizmente, 13.001 dos 14.370 contaminados já se recuperaram aqui no município.